Desafios sobre quatro rodas no local mais sagrado do automobilismo, diretamente do autódromo de Interlagos, mas hoje a parada é totalmente diferente, é duelo de gigantes. Olha só o tamanho dos bichão que tá aqui atrás de mim. Gente, é o seguinte, eu vou lançar logo de cara a pergunta, quantos segundos você acha que separam um caminhão de pista para um caminhão de corrida? E pra falar sobre esse assunto, estou aqui com ele, um dos maiores nomes da Copa Truck e também um caminhoneiro de respeito, Jama Piveta. Tudo bem, mestre? Tudo bem. Jama, logo de cara, o que diferencia um caminhão do dia a dia, um caminhão de rua, para um caminhão de corrida? O que diferencia é o tamanho, né? Ele é pequenininho, mas com muita potência. Então a gente tira, extrai de um caminhão de rua todo o trem de força e potencializa num caminhão de corrida. Ou seja, esse caminhão de corrida, ele utiliza o trem de força de um caminhão de rua, mas tem uma potência elevada. Sim, a gente dobra a potência. Um caminhão de rua tem 440 cavalos, 480, a gente eleva a 1000 cavalos. 1000 cavalos, estão entendendo? São 1000 cavalos e um caminhão. Quanto de máxima chega aqui na reta de Interlagos? A gente chega a 215, 220. Sensacional. Pessoal, nós já fizemos um comparativo de um HB20 de rua contra um HB20 de corrida, está disponível no nosso canal do YouTube. Só que hoje nós estamos com esses gigantes aqui e o trodo dele, Djalma Piveta. Djalma, vamos nessa? Vamos lá. Cara, pega leve, hein? Não. É a primeira vez, hein? Pega leve. Eu sempre tenho a primeira vez, vai ser boa. Show! E você de casa, embarca com a gente nesse rolê. Bora! Pessoal, tudo pronto por aqui? Cronômetro na mão. Já estamos no caminhão de corrida da Iveco. Djalma, quanto tempo você acha que a gente faz nesse caminhão em comparação com o caminhão de rua? Ah, nós vamos gastar em uns 40 segundos a mais, num caminhão de rua. Então aqui vai bater 40 segundos, é isso? Isso. Bom, então vamos nessa, tudo preparado, tá com você. Liga o caminhão, eu vou soltar o cronômetro e vamos nessa. Bora! Bora! Vamos lá? Tudo certo? Vamos lá? 3, 2, 1, vai! Vamos lá? 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 Vamos lá Jovem! Jovem! Meu coração vai saltar pela boca, rapaziada Meu coração vai saltar pela boca Tá acabando, tá acabando Tá acabando Eu vou ter um treco Eu vou ter um treco Isso é o que é isso, cara? Adenalina a mil Eu vou ter um treco, velho Eu quase morri do coração, gente Trânsito na mão Tempo firmado Bora pro caminhão de rua Tudo certo? O cara me perguntou se tá tudo certo, gente Ué, eu falei pra vir aqui, mas Primeiro, pra depois da emoção Você já quis ir na emoção? Bora Eu acho que a gente pulou Pulamos umas etapas, hein, Djalmar Nossa, gente, tá até ofegando Tá doido O caminhão lá chegou a 200 por hora Tá maluco Vamos nessa? Vamos lá 3, 2, 1, vai Dão, dão, hein, gente Olha a saída pela lá sossegada Olha lá Aqui a gente tá agora no Dragon Highway 440 Do dia a dia Vou ligar o ar-condicionado Dá tempo Aqui o ar-condicionado Fala aí, ó E você vê que aqui o conforto é bem diferente O caminhão aí, ó Tá 80 A gente passou aqui a 150 Mais ou menos agora Tá passando a 80 por hora Vamos ver que é demais Olha as marcas da pista Que a gente deixou aí, ó A marca do pneu, quer ver, ó Olha a tração do caminhão aqui, ó Mostrando na pista E o caminhão de corrida Olha lá as marcas, olha as marcas É isso Uuuuh Bom, galera, vai acabar Mais uma experiência incrível Que eu quero passar pra vocês Serreio, cronómetro Serreio Ufa Acabou, gente Que experiência E que medo também Não vou mentir, não Já, mas que isso, cara É um monstro É um monstro É um monstro Eu falei pra você que ele era pequenininho Mas é bem mais valente Do que o grandão aí, né É pequenininho e agressivo, né É agressivo Gente, parece carro Impressionante É a primeira vez Dentro de um caminhão É um caminhão de corrida Da Copa Truck É uma experiência assim Surreal Surreal, é sinistro E eu te pergunto, meu amigo Permanece em um minuto de diferença? Eu acho que sobe, hein Porque eu calculei uma coisa Mas eu passei muito medo Nesse aqui Passou mais vento no de rua No de rua Então eu acho que subiu o tempo Subiu, você acha que subiu? Eu acho que subiu Vou revelar pra vocês Caminhão de rua Volta em Interlagos 3 minutos e 42 segundos 3 minutos e 42 segundos E no de corrida O bichão aqui bateu 2 minutos e 15 Estamos falando em quase 1 minuto e meio de diferença É coisa demais Mas eu concordo com você Que a perspectiva De quando você está no de rua É meio esquisita Porque o caminho é muito alto O centro de gravidade é muito elevado Centro de gravidade alto Exatamente Centro de gravidade E outro Ele é mais limitado Eletronicamente Torção de cabine Pra proteção do motorista Então lá a gente Tira todas essas proteções Então a gente tem mais na mão Aqui não É eletronicamente Que você controla E é limitado Por isso que segura Da tanta distância De tempo Tchau Vestre, muito obrigado Valeu Sucesso na sua carreira Ainda mais sucesso E a você de casa Esse aqui põe um rolê De caminhão De copa truck E um caminhão de rua Da Iveca E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti